Controle PS2 Original Sony Saudações pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês um controle que eu acredito que seja 100% original Sony do PS2 galera vou estar mostrando aqui os detalhes pra vocês beleza? aqui tem vários tipos de escrita Analogic Controller, Manet Analogic entre outras escritas aqui diferentes sobre o DualShock 2 aqui tem o símbolo PS aqui é muito parecido com o Memory Card que eu tenho aqui que eu acredito também que seja original deixei também aqui no canal fiz um desafio se o vídeo chegasse a mil likes e a 100 mil views eu estaria abrindo o Memory Card pra gente fazer um unboxing pra gente estar vendo se ele é realmente original Sony eu também vou lançar um desafio aqui para esse controle, beleza? vou estar mostrando aqui os detalhes pra vocês tá difícil focar aqui galera muita gravidade esse item está difícil da gente estar encontrando lacrado né faz muitos anos que parou de fabricar esses controles originais de PS2 controle aqui dentro pessoal na parte traseira aqui também temos algumas escritas tá mostrando pra vocês a bateria do celular acabou pessoal vamos voltar aqui eu gostaria de pedir pra vocês aí para deixar sua opinião nos comentários se vocês acham que esse controle é realmente original Sony do PS2 eu vou deixar também um desafio pra vocês um desafio bastante longo meu canal é muito pequeno né e com a ajuda de vocês a gente vai estar crescendo cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês né então pessoal o desafio é o seguinte se esse vídeo chegar a 2 mil likes 200 mil views eu vou estar abrindo esse controle fazendo o unboxing dele estar desmontando ele abrindo ele internamente pra gente ver as peças internas dele, beleza? então se você tem a curiosidade de estar sabendo se esse controle é realmente original Sony peço a vocês que compartilhem com os amigos deixe o like deixe seus comentários pra gente chegar nessa meta e assim a gente vai estar abrindo esse controle pra saber se ele é realmente original Sony que eu acredito que seja mesmo galera então é isso pessoal se gostou peço a vocês como sempre curta, compartilhe inscreva-se no canal é like, like, like até a próxima salão pessoal e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti